Somos do Glória, guiando o perfeito! Mamãe na minha arma, mamãe na minha mão Temos o meu jovem que é a peredição Não vai ver a minha mão, não vai ver a minha mão Tira a mão, não vai ver a minha mão Não creio que este ser Tira a mão, não mudou Tira a mão, não vai ver a minha mão Não vai, não vai ver a minha mão Não vai ver a minha mão, não vai ver a minha mão Não vai ver a minha mão, não vai ver a minha mão Não vai ver a minha mão, não vai ver a minha mão Tira a mão, não vai ver a minha mão Tira a mão, não vai ver a minha mão A CIDADE NO BRASIL Meu nome é tudo bem Meu nome é sempre Eu amo quando eu tenho ver Eu vou as proteção A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.